Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo ali juntão. Rapaziadinha, vamos que vamos falar sobre esse assunto aí, esse assunto que é muito importante a gente ouvir, não importa a sua idade, se você é novo, se você é velho, entendeu? Porque é importante a gente ouvir esse caso e aprender um pouco sobre ele, tá ligado? O que pode acontecer com qualquer um, com parente nosso, com a nossa família, com o seu filho. Então é importante, mano, é um alerta pra todo mundo, né, mano? Aconteceu um bagulho aí ontem, né, ontem de manhã, muito horrível, né, mano? Que um aluno de 14 anos, moleque novo, moleque novo, levou uma faca pra escola e faqueou três alunos, colegas dele, né, na escola, duas meninas e um menino, também de 14 anos, tudo novo, né? 14 anos tá começando a vida, né, nem sabe ainda o que espera a vida dele. 14 anos você só quer saber, meus 14 anos, eu só queria saber de quê? Jogar bola, já tava começando a olhar as mulheres de outra maneira, com o 14 eu já tava, pô. Já tava olhando com os olhinhos, mas ainda era fraco pra caramba. Mas não tinha tanta preocupação na vida, né, mano? Mas enfim, o moleque de 14 anos fez isso. Aí, muita gente falando, ai, pode ser problema de cabeça, pode ser não sei o quê. Ah, mano, os outros hoje em dia culpam muito, tá ligado? É, bagulho de, ai, surto, hoje em dia é tudo surto, tá ligado? Mas, rapaziada, pelo amor de Deus, uma pessoa que sai de casa, tem a malícia de botar uma faca e fazer a maldade com alguém, desculpa, mano, isso não é uma parada tipo, ah, do nada surtou, não é, não é. Isso é uma parada que ele fez porque quis, não foi porque nada, foi porque ele quis, pô, tá ligado? Ah, mas é novinho, é novinho, mas e aí, mano, é justo só porque ele é novo, vai matar o teu filho, tua filha? Não é, né, eu acho, eu acho errado. Ah, mas deve sofrer bullying, muita gente falou isso lá. Gente, a gente tem que conversar sobre negócio de bullying aqui, entendeu? Um dos meus primeiros vídeos que bombou foi falando de bullying, tá ligado? Quando eu era novo, não vou mentir, mano, eu na escola era zoeiro pra caramba, graças a Deus eu não sofri bullying, porque, mano, eu tinha muita amizade na época de escola, muita amizade. Eu sempre fui o moleque que falava com todo mundo, zoava com todo mundo, eu sempre fui isso. E não vou mentir, já fiz bullying na escola. Hoje, na época não era bullying, na época era zoação, né? Antigamente não era bullying, agora que é bullying. Na época era zoação, brincadeira. Mas nunca fui também de bater, é isso não. Só em quem queria brigar comigo. E nunca foi nos moleques que sofriam bullying. Os moleques que sofriam bullying não queriam brigar na escola. Os moleques que sofriam bullying, mano, queriam ficar na dele quietinho e nós zoavam. O moleque que tava lá no cantinho dele lá. Ah, bora, lerdão. É horrível, eu sei. Hoje em dia, quando a gente cresce, a gente vai pegando amadurecimento, a gente vai vendo que isso é errado. Hoje em dia, se eu ver uma pessoa sofrendo bullying, parceiro, eu quero bater no cara que tá fazendo bullying com ele. Hoje em dia. Porque eu sei que é errado, tá ligado? Hoje em dia, eu zoio meus amigos. Mas não pessoas que eu não conheci naquela época, não. Não é que a gente zoava qualquer um, irmão. E é errado, mas a gente era criança. Você é criança e você não sabe ainda, tá ligado? O que pode afetar na pessoa. Mas mesmo assim, uma coisa eu digo. Não é desculpa. Não é desculpa, tá ligado? Porque se eu não sofri bullying na infrança, eu sofri quando eu cresci. Porque quando você cresce, você vê nem bullying, racismo. Eu sofri muita coisa, mano. Eu trabalhava na rua. Então, mano, é em lugares, zona sul. E o caramba, então eu sei o que que é. E eu sofri na pele. Mas isso não foi motivo de eu esfaquear ninguém. Tá ligado? Você tem que saber ter um psicológico, mano. Pra isso, parceiro. Se você tá vendo o meu vídeo e você tem problema com bullying na escola. Problema com esse tipo de coisa. Você tem que se apegar a alguma coisa. Vai jogar uma bola. Entra num treino de... Vai descontar no saco de pancada. Compra um saco de pancada, mano. Eu tenho um saco de pancada na laje da minha madrinha. Tá ligado? Quem já viu o vídeo aí com ele lá. Eu tenho um vídeo no YouTube aqui brincando com saco de pancada. Porque, mano, tem dia que eu tô estressado também, irmão. Mas eu nunca desconto o meu estresse em ninguém. Tá ligado? Eu vou lá, mano. E dou porrada no saco. Se eu tiver que pegar a faca e esfaquear o saco de pancada, porra. Beleza. Agora, eu ficar bolado porque o cara fez alguma coisa de errado comigo. Eu ir lá e... Bom, mano. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. Eu sei que às vezes dá raiva. Mas uma coisa dessa acaba com a tua vida. A dele não. Porque aqui é Brasil, né? Brasil não dá nada. O moleque é novo. Aí vai fazer lá um exame psiquiátrico e o caraca. A mãe vai aconselhar ele a dar uma tremidinha lá na consulta. É capaz de ganhar uma pensão. O resto da vida ainda. Tem isso. É verdade. É verdade. Eu não tô... É a verdade. Que é a paz de ganhar uma pensão durante a vida toda. É isso que ele vai ganhar. Não vai ficar preso. Se é nos Estados Unidos ou outros países, meu irmão. Não tem essa não. Não tem essa não bagulho. Aí o cara surtou. Ah! Ah! Pegou o... Isso é surto. Isso é doideira. Aqui tá na cabeça, meu. Agora, o cara que faz uma grupo predestinado. Sai de... Errada a mãe também. Errada a mãe. Porque a mãe tem que olhar, mano. O material do filho antes de sair de casa. Aí minha mãe olhava, rapaz. Minha mãe olhava. Sempre olhou minhas coisas. Quando eu ia e quando eu voltava. Teve uma vez que eu peguei um... Foi o quê? Uma caneta. Caneta do moleque na escola. Mano, eu cheguei em casa com a caneta. De quem é essa caneta aqui? Era assim. Minha mãe era assim. Aí eu aprendi. Comecei a não trazer pra escola. Eu escondia. Roubava a caneta e escondia. É, tô brincando. Ai, mano. Não dá pra falar sério. Ela falou... Não, mas tipo assim. É sério. Minha mãe olhava, irmão. Se eu chegasse com a mochila diferente em casa, tá maluco. Minha mãe ia na escola saber de quem é essa mochila aqui. Então, mano. A mãe olhava as coisas quando ia e quando voltava. Coisa que essa mãe não fez. Então tá errada também. Até porque tem... Falou aqui no site. No site diz que ele já tinha acompanhamentos, tá ligado? De cabeça. Psiquiátricos. Então ele já tinha um problema. Já tinha uma oprimição aqui dentro dele. Que ele na escola... Relata os dias que ele chegava na escola e ficava no cantinho dele. Botava o cabelo por cima do olho. É aquele moleque que tu vê na escola com o cabelo por cima do olho. Então, ele já tinha um probleminha já. Que já deveriam prestar atenção. A própria escola deveria também prestar atenção. Acompanhar esse aluno. De vez em quando. Chamar ele na direita. Você tá bem? Como é que tá as coisas? Porque isso faz falta na vida de uma pessoa, sabe? Alguém perguntar se você tá bem. Muita gente nunca pensou nisso, né? Mas alguém perguntar pra você se você tá bem. É uma parada que te alivia, mano. Você desabafa às vezes. É uma parada que vai tirar aquela carga que você tem, mano. Tá ligado? Eu sei que as crianças podem ter zoado ele. Eu sei. Pode ter. Eu não tô afirmando. Mas não é desculpa pra fazer o que ele fez. Graças a Deus. As crianças não morreram. Foram ferimentos leves. Não machucaram. Tanto. Graças a Deus. Podia ter matado as três. Ou até mais. Tá ligado? Então, pais. Você, então, que é criança aí. Você que é novo. Adolescente. Fica na atividade. Atividade. Porque não há dessa. Muitos morrem, mano. Como já morreram aí em vários, várias histórias. Você joga na internet. Tem milhares de casos de alunos da escola que entram armados. Que entram com faca. Que entram com... Ex-alunos que entram. Teve aquele caso aí que bombou aquele cara que entrou lá. Tá ligado? E muita gente bota a culpa em jogo, tá? Ah, que o cara jogava jogo. Não tem nada a ver, pô. Eu joguei GTA. Eu joguei Crossfire. Eu joguei... E nunca pensei em fazer isso com ninguém, mano. Entendeu? Se vim fazer comigo, vai tomar. Aí é diferente. Aí é diferente. O cara vem com a faca pra cima de mim. Eu tomo e enfio na jugula dele. Aí fala, mamão. Autodefesa. Agora. Eu pegar um bagulho pra ir atrás de alguém. Isso tá mal. Tem que ser uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. E eu não digo nunca que eu iria atrás de alguém pra fazer uma coisa dessa. Nunca. Não digo nunca. Porque eu falei, tem caso e caso. O cara fizer uma covardia com a minha filha. O cara fizer uma covardia com a minha mãe. O cara... Meu irmão. Tem casos que o cara vai... Eu vou mesmo. Mas, pô. Por causa de bullying. Por causa de... Pô, meu filho. Você tem 14 anos. Você não tem conta pra pagar. Você não tem pensão. Tua vida... Tu acha que a tua vida tá difícil? Espera você fazer 18 anos. Começar a trabalhar. Trabalhar igual eu trabalhei. Ajudante pedreiro. Bagulho pesado. É. Ou todo mundo lá. Acho que eu sempre fui no YouTube. Não, filho. Papai negão trabalhou firme. Meu primeiro trabalho... Primeiro trabalho foi fazendo rabiola de pipa. Eu recebia uma carretilha. Pô, meu irmão. E era o dia todo fazendo rabiola de pipa. Que aí o cara vendia pipa, cortava e vendia com rabiola. E eu que fazia essa rabiola. Era o dia dos dedos. Ficava, mano... Corruído, parceiro. De tanto fazer rabiola. Depois eu comecei a vender bala. Olha só. Tinha uma barraquinha de bala que a minha mãe botava. Minha mãe botava e ela ficava também. Só que ela tinha que ir em casa, né? Pra tomar um banho, almoçar. E eu ficava pra ela. Não recebia nada. Recebia... O recebimento era a minha mãe ter comida em casa. E esses foram... Aí, ajudando de pedreiro. Eu comecei a ganhar um pouquinho melhor. Porque ajudando de pedreiro, eu ganho um dinheiro. Em muitas vezes, quem não vai ganhar. Então, rapaz, eu trabalhei firme. Trabalhei firme. Isso foi bom, porque ocupou minha cabeça. Ocupou minha cabeça. Me deu malandragem. Me deu agilidade. Então, se ocupem. Se você tá com problema, vai se ocupar. Não fica o dia todo no telefone e tiktok, não. Vai fazer um curso. Vai estudar mais. Vai... Sei lá, meu irmão. Vai dar o budogue, porra. Sei lá. Mas não vai fazer uma merda dessa na tua vida, não. Tá ligado? É só o papo do negão que tava geral pedindo pra mim falar sobre isso. Não vou fazer react, nem... Não tem vídeo, não tem nada. Mas essa foi a história que aconteceu. Espero que os jovens aí fiquem bem mesmo, tá ligado? Não que não aconteça nada. E que ele me desculpe. Mesmo com 14 anos, pague porque ele fez. Me desculpe. Mas não é desculpa pra você fazer isso com ninguém, não. Tá? Pra mim desculpa, pra mim não é. Desculpa. Mas é isso aí. Vamos que vamos, Tópia. Mais um vídeo do Papo de Negão. Se você gostou aí, se inscreva no canal. Dá aquele porradão no gostei. E ative o sininho também pra ficar por dentro de todo o vídeo do Papo de Negão. Tamo junto, Tópia. Vou partir agora que o bicho pega. Fui.